Música Salve galera, tô com o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização, isso mesmo né, já gravei um vídeo bem legal aqui mostrando as novidades para vocês aí E agora, beleza galera, eu estou na minha conta principal Já atualizei aí algumas coisas aí né galera, beleza, que está lá no vídeo anterior E agora eu vou mostrar aqui para vocês, beleza, a nova arma E falar aí que tem bug para você poder estar pegando esta arma né galera, deixa eu roubar isso daqui Olha aí a Dragon, beleza, olha aí, ela já está E outra, galera, aparentemente não tem modificações dela disponível no jogo tá Eu fiz o bug para poder pegar a modificação roxa, não apareceu nenhuma dela Fiz bug dos arquivos de Projeto Saras, na minha conta principal lá, tenho três arquivos E ela não apareceu nenhuma modificação dela Tá, então parece que só está tendo essa daqui mesmo que está, tá galera, beleza E o bug galera, ele vai consistir para quem já pegou aí ó, todas as copensas, ela está vindo aqui ó Tá vendo galera, olha aí ó, ela está causando 136 de dano, tá, e tem a modificação azul Luneta, eu acredito que tenha só essa modificação mesmo É, e mesmo assim não está vindo nos arquivos, tá galera, porque o negócio é o seguinte cara Senão ela teria vindo com mais modificações aqui né, ou talvez não né Vamos ver se a gente consegue aí, é, encontrar uma forma aí de estar pegando modificações dessa arma, tá Beleza, galera, pacote do infinito, dá para você escolher o que você ganha aqui, tá galera Dá para você escolher, é um bug secreto que já está ocorrendo já faz bastante tempo Pera aí, deixa eu pegar essa arma aqui primeiro galera, vamos testar ela, deixa eu pegar aqui ó Dragon, tá, eita nóis, eita nóis, eita nóis, olha isso Beleza galera, olha isso garoto, olha a arma aí monstruosa né, deixa eu colocar aqui ó Tá vendo ó, olha como é que ela fica no personagem, tá, certo, olha aí maroto Olha aí como que ela fica né galera, coisa de doida hein mano, vamos ver se ela atirando ó Eita nóis, barulhão né galera, beleza Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um autosave aqui ó, eu vou colocá-la para reciclar tá galera Temos equipe de vez e gravamos ali na recicladora tá, deixa eu passar ali na recicladora E vamos ver se a gente consegue estar colocando essa arma aqui para reciclar tá galera, vamos ver se ela aparece alguma coisa Tá, ó, então dropa, projeto da Dragon tá, ó, abra para obter um projeto aleatório de modificação da Dragon tá O que eu tô pensando em fazer galera, tá, o que eu tô pensando em fazer, eu vou testar um bug aqui Eu vou pegar esse arquivo aqui de projeto que ele me dá tá, e vou tentar bugar esse projeto aí para ver se vem mais de uma modificação Então para isso eu vou ter que sacrificar uma dessas armas aqui tá, beleza galera Então já gostaria de deixar o seu likezão para fortalecer, se inscreva no canal Pois se funcionar eu vou estar trazendo aí para vocês, beleza Olha aí galera, poxa vida né, será que tem, ó, será que tem chance de dropar essa arma aqui galera Vamos colocar para, eu vou ter que fazer esse esquema tá, então tá aí Tem, tem como vir modificações aqui, vamos ver se a gente consegue tá pegando alguma modificação nova dela Desta forma tá galera, no passo aqui mesmo eu não tô vendo nada né, nenhuma modificação dela aí É aparente, a não ser se ela, se vieram modificações aqui novas, que não faz muito sentido tá É, nesses arquivos novos que vieram aqui tá, pelo menos nos arquivos ali de projetos, o barato não viu não Só se vieram dessa forma assim, esse clã na arma tá galera, aí meio que vai ser, vai quebrar gente Aqui ó, ó, então tem aqui tá galera, bem aqui ó, projeto da Dragon Abra para ter um projeto aleatório de modificação dela tá Então pode ser galera, que só venha o arquivo, o arquivo neste daqui, caraca mano Beleza? Agora eu vou, agora eu vou ter que fazer o teste disso daqui, beleza? Agora vamos fazer o teste lá dela de dano, beleza? Eu já falo pra você É mano, e o bug secreto galera, você vai entrar nos grupos, tem o link aí na descrição tá, pré-acesso É, só você entrar no grupo ou pode me chamar até no PB mesmo, beleza? E você vai pedir o bug das, é, das caixas do infinito tá? Ele vai funcionar da mesma forma, beleza? Ele já é um vídeo já antigo, tá funcionando normalmente pra você mudar os itens da caixa do infinito E você vai utilizar deste bug aí galera, pra você poder tá fazendo aí Deixa eu ir no local aqui onde tem o zumbi mais forte aqui ó Você vai usar este bug, tá? Nesta caixa aqui né? Nesta caixa do infinito aqui, beleza galera? Dá pra você alterar tudo Lá no Discord vai tá na parte de avisos, tá? Lá no Discord vai tá na parte de avisos, você vai encontrar lá na parte de avisos É, grupo do Facebook vai tá lá também, conteúdo em destaque, fixado, tá? Telegram também, beleza? Porém, o mais fácil aí seria na... Na... No... 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 No WhatsApp, beleza galera? Então vamos entrar aqui pra gente poder ver Beleza galera? Chegamos aqui Eu vou causar um dano aqui considerável um zumbi forte pra gente poder tá vendo, tá? Beleza? 136 de dano Sensacional... Caramba ó Sensacional mesmo né galera? Olha isso daí ó Pá, 136 de dano E... E matou, tá? Galera, eu não vou utilizar esta arma aqui assim desse jeito não, tá? Ó, só pra mostrar o dano dela mesmo pra vocês, beleza? Eu vou colar pasta aqui ó Ó, você entra no mapa aqui Cara, acumular bastante desta arma aqui, apelação Imagina quantas modificações, hein galera? Pensa no negócio que vai ser apelação Matar o Big One, chegar o Big One aqui, tá? Quanto será que causa de dano do Big One, hein? Cadê? Será que ele aparece? Vem agora bonitinho mano Se eu quero ver você aparecer, eu tô aqui ó Beleza? Ah, como eu queria que ele aparecesse agora pra tomar um dano considerável dessa... Sai, 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 sai Um dano considerável dessa arma, tá? Ó, 56 é que se subir ele tem a armadura mais forte, tá? Beleza? 56 também Tá? Essa aqui tem... Então provavelmente outros locais aí também vão funcionar dessa forma, né galera? Olha aí Pera aí, opa Tchau Não dá pra matar ele, né galera? Pá Seria bom se perfurar essa armadura, né galera? Fala a verdade Não seria interessante se isso acontecesse? Ó, ó, ó Ele vai ficar ali Não tô com problema não Vamos ver se a gente descola outro zumbi aqui Tá? Então este é o dano Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir umas carteiras lá na delegacia, galera Pra ver se vem alguma coisa lá Provavelmente não, tá? Provavelmente não A gente já viu ali como é que vai funcionar essa pega, né? Que filho, ela vai querer que você faça esses procedimentos Precisamos ver, tá? E vamos ver se vai vir modificação Toma Vai vir modificação repetida, né? Deixa eu pular pasta aqui Vou lá na delegacia agora, tá? Beleza, galera? Chegamos aqui na delegacia aqui Tá? É, vamos rapidinho aqui Abrir cinco carteiras roxas Tá? Beleza? É, mano Provavelmente não vai... Não vem não, tá? Não vem, não vai vir Tá? Tô abrindo essa daqui mesmo Só pra... Pra ele tirar a limpo, tá? Ó, não veio nenhuma Deixa eu pular pasta aqui Abrir cinco azul E agora vamos abrir aqui Cinco carteiras azul Pra gente poder ver, né, galera? É, então Eu vou ter que fazer esses testes aí, tá? Pra ver se eu consigo, tá? Eu acho que eu vou ter que sacrificar uma arma dessa Pra poder reciclar ela Só que tem que reciclar nova, né? E vou fazer o bug lá Pra... Da recicladora Pra ver se pega Então, tá, galera? Atualmente aí Que eu tô gravando o vídeo Essa é a forma aí Da gente tá conseguindo a arma Tá? De um modo fácil, digamos, né, galera? A não ser se você já tiver pegado Todas essas skins Se não tiver pegado todas as skins, galera Esse bug, ele vai funcionar Pra você pegar todas as skins, tá? Esse bug da caixa do infinito Eu tô falando aqui da arma Mas esse bug da caixa do infinito Ele serve pra você pegar todas as skins Dá pra você escolher Pega todas as skins E depois, quando vir a arma Você pega a arma Beleza, galera? Então, já entra aí Deixa o likezão Pra fortalecer E deixa o seu comentário No vídeo aí também, beleza? Se inscreva no canal Que eu já venho com novidades Aqui eu tô gravando rapidinho aqui Que eu vou vir com mais novidades Aqui pra vocês Tamo junto Se vê no próximo vídeo aí, galera Sucesso! Tchau!